Eu trouxe também com leite reserva, só que tá no carro. Quantos vocês precisam mais, filho? Peraí, peraí, é tudo 2.500, né? Isso, no caso aqui foram 5, então seria 12... Peraí, eu acho que... Sobe, Rafael, Samuel, desce, Lúcifer, 12.500, filho. 12.500? Tá, peraí, peraí, chega aí, Crê, vamos guardando aqui. Como é que é essa coisa aí? As contas que eu faço são um pouco diferentes. Prefede pra mim, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho